Música Fiz uma lista de tudo que faltava E quando vier a você E quando vier a você Os meus amigos eram seus Mas só você sacava Meu jeito estranho de viver Meu jeito estranho de viver E os amores não é nem Não dá pra dizer que isso não é nada Não dá pra esconder essa parada Não dá pra esperar a vida inteira Não, não, não Não posso descer e não passar nada Não posso buscar essa parada Não posso esperar a vida inteira Não, não, não Não dá pra dizer que isso não é nada Não dá pra esconder essa parada Não dá pra esperar a vida inteira Não, não, é não